Oi, oi meus cachinhos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Denise e esse é o canal Jaque Cacheia. E gente, voltamos com os nossos conteúdos de looks, nossos conteúdos de moda desse canal. Lembrando que os nossos vídeos de looks, os nossos vídeos de roupa, são patrocinados pelas lojas Scala. Então sim, esse vídeo é um publizinho, todos os looks desse vídeo são das lojas Scala. E se você quiser saber o preço, quiser saber mais informações sobre as peças que eu vou mostrar aqui hoje, é só ir nos comentários que eu vou deixar lá um comentário fixo, falando sobre o valor de cada peça que eu usei nesse vídeo. O vídeo de hoje, gente, é o vídeo 1 peça 5 looks. E pra esse vídeo, eu escolhi montar 5 looks com a famosa sapatilha. Sim, gente, a sapatilha que tá gerando mó polêmica na internet ultimamente. Sapatilha pode se usar, sapatilha não deve se usar, sapatilha é feio, sapatilha é bonito, sapatilha de bico redondo jamais. Sapatilha de bico redondo pode ser usada sim. Enfim, gente, a internet virou um rebuliço ultimamente por causa da sapatilha. E aí eu pensei que eu deveria fazer um vídeo dando opções, mostrando opções de como se usar a famosa sapatilha de bico redondo. Afinal, né, gente, antes da gente decidir se a gente gosta, se a gente não gosta de alguma coisa, a gente precisa ver opções, ver como fica, o que que dá pra ser montado, o que que dá pra fazer de look. A sapatilha que eu peguei pra montar os looks também é das lojas do Cala, obviamente. E ela tá no precinho, gente, R$29,99. Bom, então a primeira coisa que você precisa saber sobre a sapatilha é que a sapatilha é um clássico. A sapatilha, gente, é usada há muitos e muitos anos. A Coco, gente, prezava muito pra que as mulheres fossem elegantes, mas também se vestissem confortavelmente. E não é à toa que ela fazia vestidos com linhas mais retas, mais folgadinhas, é porque realmente ela prezava a elegância e o conforto. Nada dessas coisas apertadas que as mulheres vinham usando até então. Bom, então agora que você já sabe que a sapatilha é uma peça clássica, eu trouxe 5 opções de looks pra vocês mesmas tirarem suas próprias conclusões. Bom, gente, então o primeiro look que eu montei com sapatilha é esse lookzinho que eu tô usando aqui hoje. E, gente, eu achei esse look a coisa mais linda. Eu acho que é um dos looks mais bonitos que eu já montei. Ele foi inspirado na nossa querida Blair. A Blair, gente, é uma personagem da série Gossip Girl. Eu acho que eu nem deveria me atrever a apresentar a Blair pra vocês, porque todo mundo já sabe quem é a Blair. Mas, gente, a Blair também é um ícone de moda. A Blair usa muito sapato de bico arredondado. Inclusive, o sapato que ela tá usando nesse look é um sapato de salto alto. No primeiro momento eu achei que era uma sapatilha, mas depois eu acabei descobrindo que era um sapato de salto alto. Mas a Blair também usa muita sapatilha. A Blair já sabia que sapatilha deixa o look bem menininha. E a Blair tem esse estilo que beira o elegante e ao feminino. Principalmente quando ela tá nos episódios que ela tá na escola, na Constance. Ela tem uns looks assim que são bem menininhas mesmo, bem colegial. Colegial rica, claro. As peças da coleção atual das lojas Scala que eu escolhi pra fazer esse look foram a sapatilha e esse casaco, gente, maravilhoso. Que eu tô apaixonada por ele. Ou seja, se você é assim como eu, é apaixonada pela Blair, dá pra montar os looks dela numa versão mais econômica. O próximo look que eu montei com sapatilha é um look mais socialzinho, mais despojado. Eu coloquei um short jeans de cintura alta, uma camiseta com aplicações, um blazer preto e uma bolsa preta. O blazer, assim como a sapatilha, também é da coleção atual. E, gente, eu achei esse look lindíssimo. Não é o estilo que eu costumo usar no dia a dia, mas eu me desafiei, tentei montar esse look e o resultado eu achei maravilhoso. Ficou um elegantezinho despojado que eu adorei, que parece que eu tô indo passear no fim de semana e no, sei lá, no restaurante chique à tarde. O próximo look, gente, é um vestido listrado. Ele não chega a ser rico de giz, porque as listras dele são mais grossas. Pra compor esse look, eu usei a sapatilha e essa bolsa vermelha. Todas as peças são da coleção atual, que também não é um look que eu costumo usar no dia a dia, mas eu achei muito bonito. Na hora que eu montei, eu falei, nossa, eu fiquei um mulherão, né? E que caso você trabalhe em um escritório, em algo mais formal, você consegue usar, consegue ficar confortável o dia todo. Sempre precisar ficar em pé, no salto alto, que eu sei que é um saco. E falando nisso, o próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso, looks para se usar no escritório. Então não percam o vídeo da semana que vem, que também tá bem legal, com os looks bem incríveis. O próximo look, gente, eu amei muito! Eu coloquei essa camisa preta de bolinhas, coloquei uma calça jeans, coloquei a sapatilha e a bolsa vermelha do look anterior. E também ficou um look mais socialzinho, mais despojado. Esse look, gente, com toda certeza, eu vou usar ele mais vezes, porque eu achei ele muito lindo. Me achei muito chique em todos esses looks. E por fim, gente, eu trouxe esse look com macaquinho, porque eu queria mostrar pra vocês que sapatilha combina com tudo. Sapatilha combina com saia, sapatilha combina com shorts, sapatilha combina com vestido, sapatilha combina com calça, sapatilha combina com macaquinho. Eu coloquei o macaquinho jeans, essa camiseta de malha com uma estampa preta e branca, uma bolsinha preta tiracolo e a nossa sapatilha. E, Jack, qual a sua opinião sobre a sapatilha? Afinal, você usa no dia a dia, você não usa? Como é que é? O que você acha da sapatilha que tá todo mundo comentando? Eu gosto, eu não gosto, não deve ser usado, deve ser usada. Gente, no dia a dia, eu sou muito mais do tênis. Eu sempre tenho um tênis branco que tá imundo, porque eu uso ele quase todos os dias. Mas, gente, eu acho que o importante é você experimentar, é você saber do que você gosta no seu corpo, o que você gosta de vestir. Nem que você vá lá na loja de calçados, finge pro vendedor que você vai comprar só pra poder provar e ver como vai ficar no seu pé. A sapatilha é uma peça clássica, a sapatilha é uma peça super versátil, que combina com os mais variados tipos de looks. Ou seja, você vai ter um calçado que combina com várias coisas por um precinho super em conta. Eu uso a sapatilha no dia a dia sim, mas é mais pra sair, mais no dia que eu quero tá mais arrumadinha, mais no dia que eu monto uns looks como esse. E, gente, o importante é você experimentar, é saber o que te serve, o que que cai bem em você, o que que te faz feliz, saber se cabe no seu bolso. Saber o que que você gosta de vestir também é importante, até pra você não se deixar ser influenciado. E também pra você poder concordar ou não concordar com o que a blogueira tá falando, com o que eu tô falando aqui. E é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre a sapatilha, a famosa sapatilha que tá causando mó polêmica na internet. Eu queria trazer algumas opções de looks pra vocês, espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, que é muito, muito, muito importante. De seguir as redes sociais das lojas da Scala, que eu vou deixar lá no box de informações. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Um beijão e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!